Sexta é o dia nacional da bebedeira Já são seis horas, eu vou cair na zoeira Apitou o juiz Vai começar a bagaceira Hoje a noite promete ser topceira O mais normal aqui vai plantar bananeira Solta a DJ aí o hino do estranqueira Quem tá solteiro tá feliz Então vamos demorar Ajoelhou, tem que tomar Trai, beija, que jogos comecem Se a sua ex quiser voltar Agradece, agradece, agradece Ajoelhou, tem que tomar Trai, beija, que jogos comecem Se a sua ex quiser voltar Agradece, agradece, agradece Sexta é o dia nacional da bebedeira Já são seis horas, eu vou cair na zoeira Apitou o juiz Vai começar a bagaceira Hoje a noite promete ser topceira O mais normal aqui vai plantar bananeira Solta a DJ aí o hino do estranqueira Quem tá solteiro tá feliz Ajoelhou, tem que tomar Trai, beija, que jogos comecem Se a sua ex quiser voltar Agradece, agradece, agradece Ajoelhou, tem que tomar Trai, beija, que jogos comecem Se a sua ex quiser voltar Agradece, agradece, agradece Ajoelhou, tem que tomar Trai, beija, que jogos comecem Se a sua ex quiser voltar Agradece, agradece, agradece Ajoelhou, tem que tomar Trai, beija, que jogos comecem Se a sua ex quiser voltar Agradece, agradece Se a sua ex quiser voltar Agradece, agradece Agradece, agradece